Nós estamos aqui na frente do Palácio Planalto. Vimos dar um abraço muito apertado em Dilma Rousseff, essas centenas de mulheres que aqui estiveram, por volta de mil mulheres, que vieram espontaneamente chamadas por uma articulação na rede social, para que nós pudéssemos aqui dizer que essa voz que nós adquirimos durante a democracia, o governo democrático popular de Lula e particularmente de Dilma, nós não vamos deixar que seja silenciada. Não vai ser silenciada por essa ruptura democrática. E nós sabemos exatamente que essa lógica fascista, patriarcalista, essa lógica violenta, misógina contra as mulheres, ela de certa forma estava contida pela força da democracia. Com a ruptura democrática se abrem brechas, frestas, onde sai uma lógica extremamente fascista que vai atingir basicamente as mulheres, porque ainda não fizemos o luto do colonialismo, quando os pedaços de terra entregues aos amigos do rei faziam com que eles se sentissem, não apenas donos da terra, mas donos das mulheres, das crianças e dos trabalhadores. Esse país enfrentou quase 400 anos de escravidão. Esse país fez um belíssimo movimento na década de 80, colocando verde e amarelo no nosso rosto, tirando esse verde e amarelo debaixo das botas dos militares para dizer esse país me pertence e para conquistar as eleições democráticas e diretas. E essa oposição que não consegue ganhar a eleição quer impor esse programa que foi derrotado quatro vezes nas urnas para o Brasil. E quer impor, destampando, as vozes mais fascistas, fundamentalistas, as vozes que querem subalternizar os seres humanos e hierarquizá-los, e dizer que há seres humanos que têm direito, outros não. Há seres humanos que podem ser o que são, sem dor, e outros não. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso nós estamos aqui. Porque Dilma Rousseff representa cada uma de nós. Dilma Rousseff, quando subiu na rampa do Palácio do Planalto e colocou a faixa de presidenta, disse, nós mulheres podemos. E nós estamos aqui dizendo para ela que nós mulheres podemos enfrentar o golpe, enfrentar o fascismo e preservar a democracia. Nós estamos aqui nas ruas para dizer que isso que aconteceu na Câmara foi um espetáculo burlesco, um espetáculo macabro, onde nós desnudamos o golpe que estava em curso. As pessoas não falavam dos motivos que estavam sendo levantados contra Dilma Rousseff, porque sabem que eles são falsos. Sabe que não houve crime de responsabilidade. Elas falavam que estavam votando em nome da família, dos seus pais, das suas mães, dos seus filhos, enfim, das suas igrejas. E nós dizemos, nós estamos aqui em nome da democracia. E nós estamos aqui para denunciar o grande acordo que foi feito entre Eduardo Cunha e Michel Temer. Esse acordo que fez com que vários parlamentares já dissessem no dia de hoje que era preciso anistir a Cunha, um corrupto. Porque todos os parlamentares sabem que Cunha é corrupto. A sociedade inteira sabe que Cunha é corrupto. Mas esses que disseram que estavam enfrentando Dilma porque queriam enfrentar a corrupção e Dilma não tem nenhuma denúncia de corrupção. É uma mulher honrada, é uma mulher honesta, que tem a coragem de enfrentar as salas escuras da tortura, sejam as literais que ela enfrentou na década de 70 ou as metafóricas de hoje. Esses mostraram a sua cara, a sua cara de onda, as suas garras fascistas e corruptas, daqueles que se calam e fazem qualquer acordo para chegar ao poder. Porque já estão dizendo que é preciso anistiar Eduardo Cunha. E hoje Eduardo Cunha respondeu a duas questões de ordens. Respondeu através de outra pessoa da mesa, mas foi ele que construiu as questões de ordens e as suas respostas. Estas questões de ordens, a posição da mesa, diz que o crime dele já não é nem ter mentido. É apenas ter omitido informações. E se for este o crime que ele cometeu, eles estão preparando o terreno para poder impedir que ele seja caçado e darem a ele uma punição mais branda, talvez uma suspensão ou uma advertência. É um escárnio com a nação. É enfrentar a nação. É fazer cada um e cada um de nós de joguetes e de coisas. É pisotear a democracia claramente e sorrir para a nação como se isso fosse uma expressão do seu próprio poder artificial e antipovo. A outra questão de ordem que ele responde é dizendo que ele não teve direito de resposta. Essa é a posição da mesa. Se ele não teve direito de resposta, como diz a questão de ordem respondida, ele poderá anular o processo que deu admissibilidade a ele no Conselho de Ética. O golpe está claro. O acordo está claro. O fascismo beija o nosso rosto. O fascismo se articula e faz o baile dos fundamentalistas pisoteando a própria Constituição. Por isso nós estamos na rua. E por isso nós vamos continuar na rua. E nós mulheres que temos uma felicidade guerreira porque a felicidade que é construída enfrentando o sexismo, o machismo, o patriarcalismo, nós estamos dizendo sai da frente, moço. Sai da frente, moço. Nos dê passagem porque o seu fascismo será superado, o seu golpismo será eliminado porque afinal nós somos mulheres.